Polícia prende o latrocínio da Marcinho PCC, que cumpre pena no regime semi-aberto. Marcinho perdeu o controle do carro ontem e atropelou dois adolescentes em Varza Grande. Oliveira, foi um estrago, foi um strike, hein? Vamos ver, Oliveirinha? Heribaldo, o acidente aconteceu por volta da meia-noite e dez esta madrugada na rua Pedro Pedrocian, centro de Varza Grande. Veja só o estado deste veículo, um I30 de cor prata, que era dirigido por Márcio Lima, de 39 anos de idade. Ele estava sob efeito de álcool, perdeu o controle do carro quando entrou nesta via, que é paralela aqui à Avenida Couto Magalhães, e acabou derrubando o poste que está atravessado, pendurado ali, no meio da rua. Inclusive, o trânsito foi interrompido desde então, desde a madrugada, para evitar maiores acidentes. Porque os cabos de linha telefônica e de alta tensão estão à altura dos pedestres. A rua, então, foi interditada por questões de segurança e a concessionária de energia deve, inclusive, desligar a energia neste trecho aqui da Pedro Pedrocian. Segundo informações da Polícia Militar, no boletim de ocorrência que foi lavrado logo após o acidente, o condutor do veículo, usuário, usa uma tornozeleira eletrônica, ou seja, um presidiário, estava embriagado, se negou a utilizar o etilômetro, o famoso bafômetro, para comprovar que ele estava sob efeito de álcool, e acabou sendo preso e levado para a delegacia de Varza Grande. A situação estraga o prejuízo ao município com a destruição do posto e, por pouco, não atingiu, inclusive, a casa. Chegou a bater no muro daquela residência ali, por sorte que, devido ao horário, não tinha ninguém na rua. Com imagens de Valdeir Moraes, Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis.